Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas, vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto, assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora tá precisando dessa máscara chata pra proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara, ela esconde algo muito precioso pra nós brasileiros. O sorriso. Ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, o Ano Novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes e todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega pra todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama, mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.